A implantação de práticas agrícolas sustentáveis farão toda a diferença no negócio agrícola brasileiro. E hoje a gente consegue ter alta produtividade e com alta eficiência e nós conseguimos ter um sistema de manejo de solo sustentável. Mas o mundo moderno está demandando cada vez mais. Quando a gente analisa o potencial de crescimento para as próximas décadas, os grandes países produtores, Estados Unidos, China e Índia, não possuem Europa, não possuem mais espaço para expandir a sua produção. Então a grande expansão na produção acontecerá aqui no Brasil. A agricultura vai enfrentar pressão imprecedente nos próximos 30 anos. Nós precisamos mudar a nossa prática agrícola agora. A Agro Carbon Alliance vai decarbonizar a agricultura e é disso que nós estamos falando, de pegar esses mais de 100 anos de conhecimento que a Yara dispõe e colocar à disposição dos agricultores. O mundo demanda hoje que nós façamos sequestro de carbono para reduzir o aquecimento global, que é uma preocupação de plantio direto, rotação de cultura, cultivo intensivo, adição de carbono ao solo em alta quantidade por ano, está permitindo nós termos essa eficiência no sequestro de carbono, garantindo esse pilar da sustentabilidade. É necessário ajudar os agricultores na monetização dos seus assuntos ambientais. E a Agro Carbon Alliance é um negócio end-to-end que vai oferecer todas as necessidades para os agricultores para superar as barreiras para mudar de prática agrícola existentes para um futuro positivo mais positivo. A Agro pode levar uma diferença muito grande através do financiamento. Para fazer uma pegada de carbono maior, os agricultores vão ter que mudar práticas agrícolas. E mudar práticas agrícolas tem uma consequência, e a consequência pode ser um incremento de custo. E para isso, ele precisa ter essa receita compensada de outro lado. E é aqui onde a Agro entra. Programas como esse lançado agora pela Iara, do Agro Carbon, são programas fantásticos. Por quê? Porque eles vão estimular o produtor a implementar iniciativas que vêm ao encontro da produção sustentável. O agricultor tem que também ser beneficiado, e a Agro vai proporcionar isso. Vai fazer esse financiamento climático chegue até o agricultor. E isso beneficia toda a sociedade. Obrigado! Vamos continuar! Answero pra saber! André Lune! Muito obrigado. Isso pode ser